Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá nos auxiliar no estudo de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Vicente Cardoso e Ives Facuri. Um ótimo estudo a todos. Boa noite aos internautas que estão nos acompanhando, aqueles que vão participar conosco aqui nesse momento, depois pela internet. É uma alegria muito grande conversar com vocês aqui na noite de hoje. Meu nome é Ives Facuri, como já anunciado, estamos aqui com o nosso companheiro Vicente Cardoso para mais essa contribuição aqui com esse estudo da noite. Aqui nós vamos responder algumas perguntas. E só lembrando para aqueles que acompanharem esse estudo pela internet e desejarem formular alguma pergunta, tiverem algum questionamento, no site desse Centro Espírita, www.jesusnazaré.com.br, e existe lá uma caixinha em que você pode deixar, um ícone em que você pode deixar o seu questionamento, que será respondido aqui no momento oportuno. Uma pergunta que tem aqui para a gente poder responder é a seguinte. Com o desenvolvimento da ciência, aumentaram os métodos anticonceptivos. Como a doutrina espírita vê esses métodos? Bom, os métodos anticonceptivos, como o nome já diz, são anticonceptivos, ou seja, para que a fecundação, para que a concepção possa não ocorrer. Então é por isso que o nome é anticonceptivo, ou seja, anticoncepção. No caso da reencarnação, como os espíritos nos colocam, a reencarnação se inicia na concepção. Então toda vez que a gente fala de método anticonceptivo, a gente não pode cair no erro de achar que são métodos abortivos. O método abortivo é aquele método que interrompe uma gestação após a concepção. Então quando não há concepção, também não há aborto. O método anticonceptivo pode ser o preservativo masculino e pode ser a pílula anticoncepcional feminina, e também tem o preservativo feminino e tal. Não são métodos abortivos. E como que a doutrina espírita vê esses métodos? Partindo para uma reflexão mais filosófico, moral disso daqui, a gente percebe que esses métodos anticonceptivos beneficiaram a humanidade de alguma forma, porque, de certa forma, a sexualidade com a finalidade única para a reprodução, a gente sabe que não é assim que funciona a dinâmica dos afetos. Existe também a sexualidade exercida em função da troca afetiva, do conhecimento entre casais e tudo mais. E no momento desse namoro, dessa aproximação afetiva, que acaba desencadeando numa conjunção carnal, que não visa a reprodução, mas visa uma aproximação de sentimentos, o método anticonceptivo tem um papel fundamental para poder aguardar para o momento próprio o casal que já tenha desenvolvido condições materiais e responsabilidades morais para gerir uma prole, para gerir um filho, para dar oportunidade da reencarnação para um espírito. Então, de uma certa forma, nós, aqui, de uma maneira geral, vemos com bons olhos, porém, os anticonceptivos não devem servir para pretexto para uma vida promíscua, para uma vida de licenciosidade, para uma vida devassa. Por quê? Porque, analisando por um outro aspecto, Esses métodos também serviram para que muitas pessoas se entregassem a paixões desenfreadas, porque estão certas, dizem que estão prevenidas contra uma gestação, contra uma maternidade indesejada, como uma paternidade indesejada. Então, se a gente for parar para analisar a década de 80, por exemplo, década de 90, que os métodos anticonceptivos foram mais fortes na sociedade, você teve uma explosão, por exemplo, do vírus HIV. Ou seja, não é só você permitir uma sexualidade vivenciada de uma maneira desregrada que você não vai ter consequências se assim você vivenciar essa sexualidade. Então, a gente tem que analisar o método anticonceptivo como um fator de neutralidade, cujo aspecto positivo ou negativo vai ser direcionado em função do livre-arbítrio do indivíduo. Porque eu queria explicar aqui que você pega uma faca, por exemplo, a faca tem uma função específica. Você pode cortar uma carne com aquela faca, você pode descascar uma laranja, mas você também pode pegar uma faca que tem uma finalidade útil e você dá para ela uma finalidade de ferir alguém. Então, eu aplico isso, eu aplico essa mesma reflexão à questão dos anticoncepcionais. Você tem essa ferramenta que pode ser usada para você se prevenir, para você aguardar para o momento certo uma maternidade ou uma paternidade. tem pessoas que nem vão desejar ser pai ou nem vão desejar ser mãe. Então, não há problema também. Mas também pode ser uma segurança para você que quer ter uma vida promíscua. Então, o caminho que você vai conduzir aqui, o caminho moral que você vai conduzir, um recurso como esse, que veio para facilitar as nossas vidas, o caminho que quem vai destinar vai ser você. Bom, nós temos aqui uma outra pergunta. Ressurreição e reencarnação é a mesma coisa? Com que os espíritas encaram esses dois conceitos? Quer dizer, como é que nós podemos realmente interpretar esses dois conceitos? Eu vou tomar aqui o Paulo de Tarso, primeiro aos Coríntios, 15 e 42, quando ele fala assim, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então, semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, aqui, nessas duas frases do Paulo de Tarso, responde a essa pergunta, querendo fazer uma diferenciação entre o conceito de ressurreição e o conceito de reencarnação. Nós sabemos que a palavra ressurreição, ela vem lá do velho judaísmo, da qual o próprio Paulo de Tarso tomou ele, em suas cartas. Quando ele fala assim, assim também a ressurreição dentre os mortos, Paulo de Tarso está falando da reencarnação. Porque a preposição dentre, quer dizer, sair de entre os mortos. Então, a preposição aqui é de fundamental importância na interpretação. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Quer dizer, sair de entre os mortos é vir através da reencarnação, é reencarnar. Semeia-se em corpo corruptível, quer dizer, corpo em corrupção, porque o nosso corpo é corruptível. Quer dizer, o nosso corpo, ele morre, ele decompõe. Nosso corpo, então, ele passa pelas transformações. Aí eu falo assim, ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, o perispírito é um corpo incorruptível. Porque o perispírito é um corpo pré-existente e pós-existente. É um corpo de manifestação do espírito. Então, portanto, que, estando nós na erraticidade, nós nos apresentamos com o quê? Com o perispírito. É com esse corpo energético, puramente eletromagnético, é que nós nos apresentamos. Reencarnando, esse corpo, também eletromagnético, ele passa num processo de quê? De uma confluência, de uma disunção com a matéria, o corpo físico, que é o corpo de carne, é o corpo animal, reencarnando. E quando, do processo do desencarne, o espírito, ele ressuscita, ele renasce. Então, ressurreição aqui, é tornar, ressurgir. É ressurgir. Portanto, que a palavra ressurreição, foi largamente empregada, lá atrás, nas igrejas dogmáticas, ou isso, quando coloca a ressurreição da carne. O que a doutrina espírita, não coaduna, não admite. Quem colocou essa questão, de ressurreição da carne, foi o santo Atanásio, que não atazenou a nossa cabeça, até hoje. Quando ele falou, crê na ressurreição da carne, e da vida eterna. É uma fala da igreja católica, quer dizer, é uma oração, onde o santo Atanásio, colocou, ressurreição da carne, e da vida eterna. Então, aqui a doutrina espírita, fala da ressurreição da alma, e não da carne. O que está provado, que a carne não pode ressurgir. Porque, falou aqui, corpo em corrupção, e ressuscitará em um corpo incorruptível. E quando ele coloca, semeia-se em estado, de que? Vergonhoso, ignominia, ressuscitará em glória. Glória quer dizer, em perispírito, na erraticidade, na condição espiritual. Então, ele coloca, semeia-se em fraqueza, quer dizer, em corpo físico, aonde nós temos, quer dizer, aquela condição ainda, de tendermos para os vícios, para as mazeras, que pertence ainda, a condição puramente material. Não a matéria, mas a condição nossa, materialmente falando. Ressuscitará em vigor, quer dizer, em vitalidade, é vivificar, como dizia o apóstolo João. Então, a diferença está justamente aí, porque a origem, parte do mesmo princípio. Portanto, que a palavra ressurreição, ela está lá no velho judaísmo. E quem trabalha muito com ela, é o próprio Paulo de Tarso. A palavra reencarnação, é o neologismo da doutrina espírita. É o neologismo novo. Não se conhecia a palavra reencarnação. Se conhecia a palavra, outras palavras. Por exemplo, mentempsicose, paringênese, ou paraginesia, ressurreição. Então, essa confusão toda, entre, mentempsicose, paringênese, ressurreição, a doutrina espírita, vem no século XIX, trazer um conceito exato, de mentempsicose, de paringênese, de ressurreição, dando uma visão, científica, racional, sem a menor dúvida, fundamentada em princípios científicos. Reencarnação, ação de reentrar na carne. Quer dizer, é aqui o que o Paulo de Tarso colocou, ressurreição dentre os mortos. muito bem, tem uma outra pergunta aqui, que diz assim, os vícios são heranças espirituais? São, e eu vou explicar por quê. Quando nós temos hábitos, que, de certa forma, são hábitos incomuns, ou seja, que são hábitos não comuns, que nos prejudicam, de certa forma, e que criam condicionamentos mentais, esses hábitos, eles têm repercussão para além dessa existência, porque eles ficam imantados no nosso psiquismo. E no momento da reencarnação, numa existência futura, nós vemos com todos, nós reencarnamos com todos os reflexos daquilo que nós mesmos construímos, daquilo que nós mesmos plantamos dentro de nós, com maus hábitos. O vício é uma herança espiritual de nós mesmos, no sentido de que, todo aquele que tem uma predisposição para ter algum vício, seja do álcool, seja um vício na sexualidade, seja um vício na alimentação, certamente esse vício não surgiu do nada. O vício e a imperfeição, ela não é um produto do capricho momentâneo. Eles são fragilidades construídas por nós e que deixam lacunas a serem preenchidas no momento em que nós estejamos mais conscientes para poder preencher esses buracos interiores. Então, vejamos. A pergunta 260 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um questionamento que vai nos ajudar muito a ilustrar essa questão. Lá na pergunta 260, Allan Kardec pergunta assim, já que nós podemos escolher a nossa reencarnação, já que nós podemos, que na doutrina espírita, não é, Vicente? A gente estuda que nós escolhemos, nós elegemos a família, nós escolhemos os moldes da nossa existência, porém com limites, não é sem critério nenhum. Lá na pergunta 260, eles falam assim, já que o Espírito pode escolher, por que os Espíritos escolhem reencarnar entre pessoas de má vida? Olha que interessante, não é? Mas eu fui escolher reencarnar justo ali, naquele meio, é um questionamento que a gente faz, se a gente for parar para analisar. se nos é dado escolher, por que a gente vai fazer uma escolha tão ruim, em alguns casos? Então, vejamos, aí a resposta da espiritualidade, ela é muito categórica, ela é muito precisa e oportuna, porque eles falam assim, os Espíritos elegem reencarnar entre gente de má vida, para que eles possam estar em contato com o vício, resistir moralmente a novas quedas, se fortalecendo espiritualmente. Olha que interessante. Às vezes o Espírito, ele tem uma determinada inclinação, e aí eles dão um exemplo, lá no livro dos Espíritos. A pessoa que ela é dada ao roubo, que ela é inclinada ao roubo, ela geralmente vai lidar com as pessoas que muitas vezes também têm a inclinação ao roubo, dentro da família, para que ela possa se fortalecer moralmente. A pessoa que ela tem dificuldade com dinheiro, ela vai acabar no financeiro de alguma empresa, para que ela possa, em contato com aquilo que representa o seu vício, com aquilo que representa a sua imperfeição espiritual, ela poder estar resistindo, e superando aquela lacuna, e superando aquele buraco interior que ela traz, de imperfeição. Então vejamos que os vícios, eles são sim herança espiritual, nesse sentido, das nossas inclinações, daquilo que a gente construiu para nós, que vai, de certa forma, movimentar experiências necessárias, para que eu possa ver se eu já estou resistente, de acordo com aquele vício que eu possuo. Então, Allan Kardec, também no livro dos Espíritos, ele coloca que o vício, muitas das vezes, ele é uma expiação. E eu não entendia muito bem quando a espiritualidade coloca o vício como uma expiação no livro dos Espíritos, entre outras coisas. Aí a gente vai perceber que o vício, vamos dar um exemplo aqui, vício em droga, pode ser uma expiação do Espírito? Pode. Em que momento? Em que situação? quando esse mesmo Espírito, muitas vezes, foi um traficante no passado. Então, agora, ele vai experimentar o dissabor, a desventura e a infelicidade que ele plantou em inúmeros corações em contato com o vício, que ele mesmo, em outra época, ajudou a disseminar. Então, o vício, ele pode ser uma provação nesse sentido. O indivíduo que vai resgatar diante de todo o sofrimento. Aqui a gente está falando do vício em droga, mas existem outros vícios, tantos, que a gente poderia enumerar. Estamos pegando um exemplo. Então, esses vícios, ele pode ser uma forma do Espírito, ele está, de certa forma, resgatando diante daqueles sofrimentos, aquele mal que ele produziu no passado. Por quê? Diante do vício, ele vai entender o que uma pessoa viciada passa, o que uma pessoa que está na sarjeta, alguém que está lá na Cracolândia, alguém que está aqui, em determinadas regiões, fazendo a família sofrer, em situações degradantes, muitas vezes, cometendo pequenos delitos para poder correr atrás de saciar o próprio vício. Então, é uma vida terrível. É uma vida terrível. Aqueles que adentram no triste caminho das drogas. Mas esse triste caminho pode ser também uma expiação. Ou pode ser aquele que sucumbiu diante da provação. Aqui a gente vê uma distinção entre expiação e provação. A provação é aquele que resiste ante uma tentação. Ele está provando. E aquele que expia é aquele que, muitas vezes, está vivenciando o sofrimento para poder resgatar um mal feito do passado. A grosso modo, eu não gosto dessa palavra, mas é pagamento de dívida. Pagamento de dívida. Então, para a gente poder explicar isso direitinho. Então, o vício pode ser uma herança, sim. Do ponto de vista biológico, o vício pode ser uma herança? Pode também. Por quê? Porque, voltando à questão das drogas, alguém que é viciado, uma mãe viciada no momento da gestação, o filho, ele nasce com adicção. Por quê? Porque a química da droga no organismo movimenta os processos de formação neurológica, e o indivíduo nasce com um processo chamado processo de adicção, que é como se fosse uma ansiedade, uma impulsividade crônica. Então, nesse sentido, uma alteração biológica pelo uso de drogas pode levar à adicção. Ou seja, o indivíduo passar a doença para frente. Não significa que o filho também vai ser usuário de droga, mas ele vai ter fortes tendências para ser, principalmente se ele experimentar, que é aí que há um erro muito grande que muitos jovens cometem. A pessoa, muitas vezes, experimenta, traz adicção, pronto, caiu numa cilada. Então, nesse sentido das drogas, sim. Só que, quando você fala de vício, você está falando de uma coisa muito ampla. Você pode ter inúmeros vícios que eles não são transmitidos dessa maneira. O vício em jogo, por exemplo, o vício em passar os outros para trás. Muitas pessoas têm o equívoco de dizer que os filhos vão sugar todos os maus comportamentos do pai. Isso é uma meia-verdade. Porque muitos filhos, já conscientes, já espíritos mais preparados ao reencarnarem, vão rejeitar o comportamento dos pais. Desde a mais tenridade, vão rejeitar. Tanto é assim que tem muitos filhos que presenciam agressões dentro de casa, devido ao pai que bebe, do pai que usa droga, e os filhos têm total aversão ao álcool. Às vezes, o indivíduo, ele convive com o alcoólatra e ele não bebe. Por quê? Porque meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra. Então, eu sei o desastre que isso causa. E outros, já com uma personalidade mais fraca, com fragilidades interiores, podem vir a sucumbir. Então, isso vai depender muito no sentido da firmeza do espírito. É por isso que é uma aprovação em alguns casos e uma expiação em outros. Por quê? Porque o livre-arbítrio do espírito, acompanhado de uma moral sólida, vai superar todos esses desafios, independente do teste que a sua experiência apresente para ele. Então, os vícios, de certa forma, eles são heranças espirituais, mas nesse sentido que eu estou apresentando para vocês. O Ives, complementando aí o seu raciocínio, que é muito bom. No livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, tem um capítulo especial chamado Doenças Escolhidas, onde vai tratar justamente desse aspecto que você está citando aí. Nós trazemos as predisposições mórbidas, certo? Dos nossos vícios do passado. em forma de um processo reparador, que é a expiação, passando pela situação expurgatória e, concomitantemente, passando pela aprovação. Porque expiação é reparar o passado, delituoso. Provação com relação ao futuro. Então, só se cresce no amor, não se cresce na dor. Então, a aprovação vem justamente, como você mencionou, renasce. Por que um espírito alcoólatra renasce em uma família onde o alcoolismo é muito comum? Justamente para poder, novamente, estar diante da mesma situação precedente e conseguir superar. Porque esse gesto aqui, a superar, isso é provação. Isso é prova. Se você conta de superar, você passa a superar a prova. Agora, nesse inteirinho, o débito está lá atrás. Então, você passa pela expiação, trazendo uma predisposição mórbida para o quê? Uma cirrose hepática, alcoólica, uma epizema pulmonar, quanto do uso da droga, do cigarro. Enfim, neste livro aqui, Emmanuel, categoricamente, coloca as patologias oriundas de predisposições mórbidas concernente a esse passado delituoso que você mencionou. Então, é muito interessante isso, foi muito assim, bem colocado da sua parte, porque, de certa forma, há que entendermos o seguinte, no livro Janelas do Meio, chamado Fernando Orne, é um livro que, na verdade, os espíritos não conhecem. Foi um livro que foi publicado e foi muito pouco assim aceito. Lá, o Chico recebendo o Fernando Orne, uma série de questões com relação aos vícios. Ele coloca que o trabalho que a espiritualidade tem com os espíritos recém-falecidos, viciosos, tendências do alcoolismo, tendências do tabagismo, tendências da droga de são. Então, ele coloca lá, ele dá o exemplo do tabaco. Ele diz que a espiritualidade, às vezes, tem que utilizar de sucedâneos, certo? O que seria sucedâneo? seria o equivalente do fumo, do álcool, para a criatura fazer o uso moderado numa ordem descrescente, para moderar, para não livrar de uma vez, porque não tem como livrar de uma vez. Então, o Fernando Orne, esse livro é bacana, porque a gente percebe o quanto que é bonito o trabalho da espiritualidade. O viciado do cigarro, chega lá, doido para fumar. Então, vem um sucedâneo de cigarro para poder fumar, 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 até ele deixar o vício. E isso não é espiritualidade, dando cigarro para ninguém. É uma medida terapêutica. É uma medida terapêutica. É uma sucedânea, quer dizer, é uma imitação, porque o condicionamento dele é o cigarro. Ele está condicionado à bebida. Então, se você dá algo que, um sucedâneo, quer dizer, algo que parece, é um descondicionamento. Eu falo um exemplo do descondicionamento, eu faço a comparação minha e do José Amaral. Quando eu entrei para a doutrina espírita, eu fumava. Bebi, eu nunca fui de beber, mas eu fumava, muito pouco. Para deixar de fumar, sabe o que eu tive que fazer? Tomei os remédios, tudo que parava de fumar, não funcionou. Aí, eu comprei o Evangelho segundo o Espiritismo, da ID, a ID tinha lançado o Evangelho de Bolso. Eu peguei esse livro e descartei ele todo em capítulos. Eu trabalhava na País, hoje a Gerdau, e durante o meu trabalho, quando eu tinha um tempinho, via que era vontade de fumar, eu tirava aquele capítulo do meu bolso e lia. E lia. aí passava a vontade de fumar. Aí, bom, voltava a trabalhar, belezinha, de repente vinha a vontade de fumar, eu tirava aquele troço ali. Eu me descondicionei o cigarro, me condicionei a leitura. E o Zé Amaral, quando eu conheci ele, ele fumava. Eu disse, Zé, eu usei um remédio que o migo deu certo, quem sabe dar certo com você? O Zé, qual que é o remédio? Dá o nome dele. Não, o nome dele é facinho. é descondicionar. Mas como descondicionar? Você não está condicionado a fumar? Então você vai ler o evangelho segundo o espiritismo todas as vezes que vier a vontade de fumar. Vocês acreditam que ele fez e também largou o danado do cigarro? Então, quer dizer, o vício é um condicionamento. No livro Florilé de Espirituais da Joana, ele coloca que o vício é a imperfeição da alma. O vício é o hábito repetitivo que galga a caminhada para o vício, que é uma imperfeição da alma. E o vício, você sabe muito bem o que você comentou, a sua origem do vício está lá no egoísmo, está lá no livro dos espíritos. Todas as paixões viciosas, desenfreadas, estão onde? No egoísmo. Então, a pessoa egoísta, certamente, ela passa a pensar somente em si próprio. é o materialismo exacerbado e que faz ela consumir de forma, assim, excessivamente, repetitivamente e leva ao vício. Agora, se é um condicionamento, temos que fazer o descondicionamento. Se não descondicionar, às vezes, precisa de uma reencarnação de duas, de três, para um descondicionamento do vício. porque tem vício da alma tão forte, para a pergunta 96 do livro Consolador de Emmanuel. Há mares da alma tão persistentes que reclama várias estações sucessivas com o mesmo grau de intensidade nos processos regeneradores. Então, quer dizer, há situações tão profundas da alma que, em uma única existência, em uma única reencarnação, não dá para poder elaborar, elaborar, tirar de dentro para fora. Então, é muito claro, Emmanuel, mares da alma tão persistentes que reclama estações, estações quer dizer reencarnações sucessivas com o mesmo grau de intensidade. No processo de quê? De regeneração. E regeneração aí é do corpo e a retificação que é espiritual. Então, essa pergunta foi muito oportuna. Eu acredito que as respostas devem tocar profundamente em quem está nos ouvindo agora, neste momento, de que é muito fácil, certo? Mas, assim, exige um esforço enorme em sair do vício. Porque, certa feita, eu presenciei um elemento e perguntaram o médico o seguinte, doutor, tem algum remédio para eu tomar e parar de fumar? Ele falou assim, tem. Só poderia escrever para mim a receita? Eu vou comprar. Porque eu fumo demais, estou doido para parar, mas não consigo. Eu tenho muita vontade. Aí o médico falou assim, não, eu não vou escrever, não vou escrever, não, eu vou, eu vou te falar de cara. O remédio é vergonha na cara, entendeu? E boa vontade. Boa vontade e vergonha na cara. Boa vontade, que é o esforço que ele não tinha, e vergonha na cara para não voltar fumar. Então, sabe, essa questão aí é muito valiosa que foi levantada. Acredito que os nossos amigos internautas que estão nos ouvindo agora, têm essa problemática em casa. Às vezes, é o marido que fuma, às vezes, é a esposa que fuma, às vezes, é os filhos que fumam. Os nossos filhos aprendam conosco. Quando você está em casa, fumando, pega o toco do cigarro e joga pela janela, o seu filho, curioso, se meu pai fuma, deve ser bom, não é? Porque o pai é o espelho onde reflete a imagem do homem perfeito para o filho. O filho vai lá, assim, diz, vai, pega o toco do cigarro e sufoca até mesmo com a fumaça. E aprende com o pai. Assim também é o vício. O pai, bem, vai lá no supermercado, compra lá no bar, compra a minha dúzia de cerveja, porque hoje vai ter um jogo tal e qual. E eu quero assistir o jogo tomando uma. E o pai está lá, bebendo, de repente, vai ao banheiro, deixa o copo lá, a criança vem, acha ruim. Mas o meu pai bebe. Isso, está certo. Então, quem é culpado? Os maus exemplos. Porque os pais têm que aprender dar aos filhos bons exemplos. De maus exemplos não precisa, porque maus exemplos a internet tem, tá? Essas, essas revistas todas, o coreguismo na rua, já são maus exemplos. Então, o pai tem que exemplificar o homem de bem. Então, os vícios é uma coisa que muito nos atravanca a nossa evolução. Porque, você mesmo colocou, Ives, não é somente os vícios do álcool, do cigarro. Tem vício da maledicência. Isso. Tem. Tem o vício que muitas vezes de roubar. Isso. Tem vícios. E vícios mais vícios. Agora, é todo um processo de elaboração, passando pelo expurgo que é a reparação, pela expiação, e concomitantemente a provação. Porque, se a gente fosse num momento só espiar e no outro momento provar, a gente não ia gastar muitas encarnações. Então, as duas situações às vezes são concomitantes. Reparando e provando. E essa de renascer no meio daqueles os quais o vício é uma tendência, não tem prova melhor. É você defrontar com a situação e falar assim, não, aqui eu já errei. Aqui eu não erro mais. E de exemplo. Isso. E de muito exemplo. Então, numa mesma família, essa questão hereditária, ela não é genética. Mas, como diz alguns autores espirituais, existe uma genética, uma hereditariedade psíquica. que é aquilo que os pais encurde nos filhos. Só para terminar a minha fala, Eric Berne coloca o seguinte, que os nossos filhos são como argila. A argila mole, que a gente pega e modera. Não é? Se a argila secar, não tem como modelar, tem que esculpir. E esculpir é o buril e o que? E o martelo. Agora eu falo, pais, olha as mãos de quem modera. Olha os pais, que toma argila mole e modera a estrutura da persona, do caráter do filho. Então, olha as mãos de quem modera. Então, é muito importante os bons exemplos. Acho que tinha uma pergunta, era você que ia responder agora? Ou? Vou fazer aqui então, porque, para complementar a pergunta anterior, qual a diferença entre a mentempsicose, a parangênese, a ressurreição e a reencarnação? Então, rapidamente, eu quero dizer o seguinte, a palavra mentempsicose é oriunda lá no Egito, lá na Índia, lá dos Vedantas, o panichades, quer dizer, mente, quer dizer, mudança, psicose, quer dizer trauma, o trauma pela mudança, o esclarecimento da mentempsicose está justamente na encarnação dos caperinos aqui na Terra, quando os caperinos vieram de Capela, no processo de expiação, chegaram aqui, o mundo aqui no planeta Terra é o mundo primitivo, então eles vieram em expiação, inauguraram a fase inicial da expiação, foi a partir daí que o planeta Terra então começou o mundo nele de expiação, então, o trauma que eles trouxeram de sair do mundo de que? Um mundo que estava em transição de expiação e prova para um mundo regenerador, quer dizer, um mundo melhor, eles trouxeram o trauma quando aqui chegaram e encarnaram no corpo de homens primitivos, verdadeiros animais, os homens paleolíticos, lá, isso, então trouxe esse trauma, esse trauma então chamou de mentempsicose, só que ao longo da história a mentempsicose foi deturpada, ela foi deturpada porque colocaram que a mentempsicose sugere a transmigração da alma, fazendo com que o espírito pudesse reencarnar em corpos de animais, o que na verdade não existe, não é assim, não tem como, então, deturparam ela como deturpar o cristianismo, e a parangênese, ela surgiu justamente lá no Egito mesmo, como a própria ressurreição, e são palavras que vão designar o mesmo fenômeno, porque a palavra reencarnação é a palavra nova que vem trazer de forma concreta, racional, tanto a mentempsicose como a parangênese, a ressurreição dentre os mortos, no dizer de Paulo de Tarso, então, o que eu quero dizer para vocês, amigos internautas, de que de uma forma ou de outra, essas palavras estão corrigadas partindo do mesmo princípio, então, é o seguinte, há muita crítica em cima da mentempsicose, mas eu digo para você, amigo, que está me ouvindo agora, estude, e você vai ver que a palavra mentempsicose, ela é muito racional, quando você busca as origens dela, lá nos Vedantas, Upanishads, que depois foi para o Egito, tá bom? Nosso tempo está esgotando, você tem mais aí, Ives? Eu acho que está de bom tamanho, tem mais uma aqui, vamos ver se dá para fazer rapidinho, vamos ver, os espíritos, nem cinco minutos não vai levar, os espíritos podem reencarnar em corpos animais, que é um complemento dessa aí, o que vocês dizem sobre a alimentação das carnes dos animais? Bom, essa pergunta é muito rápida, da gente poder responder, a resposta é rápida, porque os espíritos não podem reencarnar em corpos animais, corpos animais são destinados a espíritos correspondentes àqueles animais, espíritos com M minúsculo, princípio inteligente, que estão se desenvolvendo ali. Então, o que acontece? Não há retrocesso na evolução, correto? Então, o ser humano, ele só vai evoluindo, desenvolvendo em si qualidades intelecto-morais, mas ele não pode regredir a corpos inferiores, como o Vicente bem colocou. e a alimentação carnívora é uma alimentação que o livro dos espíritos nos fala que ainda é condicionada a uma necessidade biológica, que também vai mudar, porque conforme o espírito vai evoluindo, as suas necessidades alimentares, de repouso, de sexualidade, vai mudando, gente, quando vai evoluindo, você vê. Na revista espírita de 1858, acredito que no mês de março, se eu não estou enganado, os espíritos, eles falam a respeito do planeta Júpiter, depois vocês conferem lá. E o que eles respondem? Qual é a alimentação de Júpiter? Uma alimentação predominantemente da luz solar, da luz, do ar e de vegetais. Ou seja, os espíritos de Júpiter, eles se alimentam não dos animais, mas eles se alimentam de outros recursos, outros fluidos. Então, o nosso destino é esse. Nós comemos carne? Sim, beleza. Mas também temos que buscar evitar os excessos. E aquele que já conseguir, que já se sentir a vontade de abolir, que possa buscar os nutritivos em outros lugares, para fazer a substituição. Não adianta você parar de comer também, por questões morais, sendo que você fica todo dia pensando, igual Vicente brinca. o camarada para de comer carne e sonha com um bife de todo tamanho correndo atrás dele. Não é assim que funciona, não está na hora. Você tem que se preparar para que os novos hábitos, eles possam ir despontando naturalmente. Agradecemos, nós estamos aqui, a atenção. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.